... F*** ... Sesse o pé Nossa, tá dando uma travada agora ... Nossa velho tá dando umas travada monstra agora o caralho arrombado caralho meu do céu você tá louco você ai meu deus eu tô bem eu tô bem deixa eu baixar os gráficos do jogo que tipo meu deus do céu cara beleza ai meu deus do céu que susto velho meu coração mas que porra é essa eu vou dar uma olhada nesse bateria 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 tem um cafezinho aqui velho tem um cafezinho tá vazia essa porra basta com um cafezinho aqui bateria antes de continuar bora ler essa nota aqui dedos meu coração velho ai meu deus do céu meu corpo tá ficando mole ai meu coração eu já disse isso antes mas foda-se esse lugar ainda estou sem meus dedos e eu estou sem meus dedos e cara pau no cu velho humm esse lugar aqui não tá com uma carinha boa escadas ai caralho ai caralho que porra foi essa velho documento bateria 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 moço eu tenho bateria 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 Só pra reformular Ok, já vi o boado Só pra reformular um pouquinho aqui Esse lugar era onde aquele Cara com a tesourona Que tava correndo Trás de mim lá em cima Me mostrou a saída e eu Não pude sair Ai meu caralhinho Bebam água Hidratem-se Tô colocando um pouquinho de água pra mim Bebam mais um pouco Pra ver se eu me recomponho Pronto Hypned Obrigado por estar assistindo com a gente Seja muito bem-vindo Estamos jogando Outlast Um jogo de terror Muito Foderoso E Dá muito medo também Mas primeira Antes da gente passar pra lá Nosso novo objetivo é procurar Pelo Padre Marte Vamos ler O documento que a gente encontrou Extrato do programa Mucutra É Cutra né O M tá mudo Então eu vou falar só cutra Programa Cutra Documento Cia Mori Número 140 mil Quatrocentos e um Para arquivo Assunto Pesquisa especial Bluebird Bluebird Bird Bird Passa Aí E Né Problema geral Nos últimos meses A Bluebird Vem Vem se Empenhando Para determinar Através de pesquisa Estudo Instrução E um pouco de prática Que valores Que valores Se existirem Pode ser Derivados Das técnicas De Is Produção Do sono Indução Do sono Indução Ao sono No caso E H Hipnotismo Quando aplicados A guerra E problemas Específicos Da agência Nossa Peraí Peraí Eu tô olhando Muito mal Deixa eu Respirar um pouquinho Meu Deus do céu Tá Problema geral Nos últimos meses A Bluebird Vem se Empenhando Para determinar Através de pesquisa Estudo Instrução E um pouco De prática Que valores Se existirem Podem ser derivados De técnica De Is Introdução Do sono Introdução ao sono E IH Hipnotismo Quando aplicados A guerra E problemas Específicos Da agência Ok Podemos criar Através Da pós-hipnose Um controle De reação Contrária Aos Princípios Morais Básicos Do indivíduo Uma pergunta né Podemos garantir A amnésia total Sob toda Qualquer condição Podemos alterar A personalidade De uma pessoa Por quanto tempo Aguentaria Quais seriam Os detalhes Completos De uma máquina De indução Ao sono Faço a mínima Idéia Faço a mínima Idéia Tá Eu só vou andar Quando der raio Que só assim Dá pra enxergar Porque eu tô com medo Raio Oxi Oi 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 Precisa de uma chave Vai Que que houve? Que que houve? Que que houve? Que que houve? Eu não vi Que que houve? Não tô enxergando nada Eu me arrependi De colocar no edifício Estou decretando Que a partir de hoje Eu só coloco o normal Quando eu for gravar Documento bem aqui Véi Véi Ai Deixa eu passar Mano Tá escuro Ah beleza Tá trancado Eu não consigo enxergar Nada Eu ouvi o barulho Aqui Eu não tô conseguindo enxergar Nada Ai Ai Caralho Essa porra Irmão O edifício é melhor Caralho Vou agora Colocar nessa porra Normal Tô nem aí Caguei Oi Você tem bateria? O cara não me responde Eu quero bateria Eu não sei onde eu tô Eu tô andando em círculo Tá Bora ler o documento aqui Então Nosso calvário Pessoal Nosso calvário pessoal Eu nem sei o seu nome Mas comecei a pensar em você Como alguém de minha família Como Paul Espero que não se importe Espero que Você não se entregue A validade Da autopiedade O medo de que o seu sofrimento Seja maior Do que os dos outros Ai Desculpa O medo do que o seu Do que o seu sofrimento Seja maior do que os outros Todos nós temos que suportar isso E você praticamente está pronto Não há nenhuma maneira De ir para o céu A não ser pela cruz E cada homem Precisa de outro Para ajudá-lo A cravar as unhas Eu estou aqui por você Estou esperando Tá, velho Onde é que eu tenho que ir Nessa porra? Porque eu Não pula dentro Dessa poça de água, caralho Eu não faço a mínima ideia De para onde eu tenho que ir Nessa porra Eu não estou encontrando Aquele padre em Marte Eu quero bateria Bateria Tem bateria aí? Bateria? Alguém? Alguém me dê bateria? Pelo amor de tudo Que existe nesse mundo Não sei como alterar Não, eu esqueci o nome Vamos alterar aqui A dificuldade Vou colocar normal Nessa porra Foda-se Deixa eu dar uma olhada aqui Para ver se tem bateria Eu não aguento mais Eu só quero uma bateria Só uma Por favor Pedir uma bateria Não é pedir muito Sabe? Alguém tem bateria? Alguém tem bateria para mim? Por favor Estou ficando triste Bateria 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 Alguém? Tem bateria aqui? Caralho Podia ter uma bateria Só uma Ai, mano Estou fodido mesmo Podia ter uma bateria, cara? Espera aí O cara está olhando para o outro lado Eu tenho uma bateria Ai, que nojo, vem Opa, beleza? É Extreme Mr. Man Beleza, cara? Suavezão aqui Estamos jogando aqui Outlast Nossa, cara Está uma bossa isso aqui, velho Na moral Meu Deus, cara Eu não consigo enxergar nada Salve Estamos jogando Outlast Isso aqui está um pesadelo, cara Ah, velho As lives estão Indo até que bem, né? Eu estou começando Opa, peraí Que porra é aquela lá? Rapidão Já responde Já lhe responde Ah, pisei na água Onde é que eu estou, velho? Banco Esse banco aqui não tem cara morto Então estou fazendo progresso Eu acho Tá Estou olhando o chão Porque Eu comecei a fazer live Faz uma semaninha só Mais que uma semana, na verdade Que porra que eu vou lá Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso aqui? Bateria Oi, caralho Mais bateria Meu Deus, aqui é chuva de bateria Mas como eu ia dizendo As lives estão ótimas Eu comecei faz Mais ou menos um mês Por aí Opa, porra Onde é que eu encontro a chave daqui? Bem, mano Eu Estou tentando Sabe Ter uma carreira Pela internet Desde 2016 No YouTube Só que Eu não venho tendo muito sucesso Sabe Quer dizer Meu canal cresceu bastante Desde Desde o YouTube Fiquei com 156 inscritos E tipo Pra mim Isso já é Muita coisa Sabe 156 Desculpa Acabei encontrando uma chave aqui É a chave que eu precisava Obrigado mesmo, cara Obrigadaço Não, não Claro que não Claro que não Vou dar um ataque não Vou dar um ataque não Bem Então Eu vou continuar o jogo aqui Muito obrigado, velho Volte sempre, tá? Estamos sempre aqui Vou fazer esse live Sempre aos sábados Mas Provavelmente 4 e meia Ou 5 e meia Sempre aos sábados Ok Obrigadão por Por acessar minha live Essa porta Tá aqui, velho Vamos bem Bora continuar aqui Agora Meu Deus do céu Coisa maravilhinda Que aconteceu agora Nossa, mano Vocês viram? Você é louco Apareceu o Clayton Aqui na minha frente Ganhou uma conquista Ganhou uma conquista Ganhou uma conquista E Peraí, peraí Antes da gente subir Nossa, mano Salve Salve, salve Beleza, mano Nossa Fui raidado aí Nossa, mano Valeu, cara Valeu Salve, salve Nossa, salve Salve pra todo mundo aí, velho Você é louco, cara Obrigadão aí pelo acesso É Tô jogando aqui Outlast Um joguinho de terror Clássico Caralho, mano Valeu, velho Valeu, valeu, valeu Nossa, mano Obrigadão, brigadão, cara Obrigado, Xtreme Valeu, Bess Então, follow Nossa, mano O jogo tá uma bosta Na moral Tá um cocô Essa porra aqui, velho Tá muito bosta Essa coisa, velho Já, já Morri várias vezes Nessa Tem pilha aí pra mim Opa, bateria Valeu, cara O cara aqui Fumando cigarrinho Beleza Posso me juntar a você, cara? Ele tá cagando pra mim, então Beleza, então É, mano Eu tô experimentando jogos de terror Agora que eu posso jogar, entendeu? Eu já joguei Resident Evil 7 Que foi no meu canal Agora eu tô jogando Outlast Que era um joguinho bem pesado Pro meu computador anterior Se eu com... Se eu... Já, já, já Já Aquele gordo maldito, velho Opa Agora eu tenho que passar aqui pela... Obrigado, Bela Obrigado Essa daí é a Bela A minha moderadora Tem também a Francina Que tá por aí Nossa, gente Muito obrigado mesmo Por ter seguido Quem seguiu Muito obrigado mesmo, cara Quem tá aí, velho Nossa Nunca imaginei Nunca imaginei, cara Ainda mais no sábado, tá ligado? Eu achei que ia terminar a live Com duas pessoas de novo, velho Não que isso fosse um problema Essas duas aí me dão apoio do caralho Mas muito obrigado mesmo Não sei nem o que eu tô fazendo Não sei nem o que tem Ah, acho que tem que ir pra ali, ó Eu tentei abrir essa porta Acho que eu tentei Nossa, valeu, mano Valeu Valeu, valeu Pela... Nossa, qualidade ótima Valeu, mano Você é louco Tem... Eu... Nossa, mano Não sei nem mais o que falar Mas... Brigadão, velho Obrigadão Só isso que eu tenho que me falar Agradecer pelo Xtreme Por ter me divulgado Ixi, travou Só tenho que agradecer ao Xtreme Por ter me divulgado E pelas pessoas que vieram aqui Acompanhar a minha live Muito obrigado mesmo, cara Muito obrigado mesmo Sério Então sai, cara Então sai, cara Sai dessa vida Que não te pertence Então, pô Sai Tá, caralho Dá pra entrar aqui? Graças a Deus, não Eu vi um cara aqui Oi, caralho Cara Acho que não é só você Que tá vendo o Fantasma, não Que eu vi um cara passando Meu Deus, velho Uma perna E aí, beleza, cara? Nossa, coitado desse mano, velho Meu Deus Eu tô com Tipo Eu falaria agora Que eu tô com medo Mas tipo Agora eu tô animado Pra poder continuar jogando Tá ligado? Já que Né? Nossa, valeu, velho Não, você também merece, mano Você também merece Não Obrigadão mesmo Foi muito Nossa, mano Muito, muito foda O que você fez Obrigadão, mano Eu sou corajoso De nada, mano Eu tô com um cagaço Ah Mas só um Só uma coisinha Eu já assisti gameplay desse jogo Tá ligado? Mas lá pra 2012 Entendeu? Eita, porra Velho O que você tá fazendo? Ah, tem Bateria aqui Eu já tinha assistido Gameplay desse jogo antes Só que tipo Nunca tinha experimentado jogar Entendeu? Nunca 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 tinha experimentado jogar Minha primeira vez jogando Via gameplay Lá pra 2016 Então, tipo Já não lembro de nada Não sei nem o que Tem que fazer aqui Tem que pular aqui? Não, aqui foi Tem que pular aqui? Pulei Ah, não Ah, esse gordo De novo De novo Não, véi Meu Deus Nossa, mano Verdade É bem difícil Nossa, mano O cara tava do meu lado, véi Cê é louco Meu Deus Meu Deus Mano Mano Onde é que eu tenho que ir? Será que é aqui em cima? É aqui em cima mesmo É aqui em cima mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus do céu, véi Vai pela brechinha Vai Eu sei nem se eu tenho que vir pra cá, véi Mas é isso aí Meu Deus do céu, véi Que bom do Filho da puta Mas tipo Realmente, tá Eu achei que tipo Já vindo pra Twitch Eu ia Eu ia Sei lá Ter um acesso melhor do que no YouTube Entendeu? Mas foi bem o contrário Só que tipo Mesmo assim Eu gostei Entendeu? Eu falei Ah, quer saber? Eu vou tentar mais No Twitch Provavelmente Oxe Pra onde tem que ir? A Twitch provavelmente Né? Pode, sei lá Me notar Entendeu? Por exemplo Aí eu falei Ah Só bora Aí eu tô aqui Fazendo live de novo Em plena segunda vez E apareceu um cara aí Muito foda Pra me divulgar E apareceu um cara aí 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 meu Deus do céu mano caralho do nada mano vai se fuder cara para entrar aqui nessa outra porta aqui essa maçaneta quase tá mais não não tem nada não mano para onde eu tenho que ir agora ah tá para cá tá meu irmão caralho nossa já que tem que ter estômago forte para ajudar esse show aqui né cara nossa dá um medo do caralho ainda levei um cascudo ali do cara é Chris Walker era o nome dele se eu não me engano tá e aí para onde eu tenho que ir agora para cá ou aqui não aqui foi de onde eu vim ai velho estou ficando sem bateria de novo mano não é para eu ficar sem bateria para onde eu tenho que ir mano aqui é aqui mesmo está dando umas travadinhas mas é porque eu estou gravando para o meu canal também então qualquer travada vocês já sabem tá é o é o gravador vai tomar no teu cu padre filha da puta se me larga velho ah me largou pau no cu eu não me engano 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 Tchau.